Alô, alô, quem sou eu? Graças a Deus, André Vasconcelos, professor de Educação Física para iniciarmos aquele segmento que vocês adoram, eu adoro particularmente, que é abordar a Educação Física, mas como assim, professor? É para Enem, para Enem, Educação Física, faz sentido? Faz e você vai entender agora e a gente vai primeiramente introduzir e compreender efetivamente como é que o Enem vai abordar a questão da Educação Física nessa prova que é tão, tão delicinha, porque ela é a porta para a entrada para o universo de possibilidades. Então, foca na tela que a gente vai entender agora o que é o Enem. De forma geral, vocês sabem que Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio e olhe essa observação em vermelho, um ensaio para a vida. Esse slogan tem uma metáforazinha assim, um direcionamento do que a gente efetivamente vai utilizar o Enem. Uma das principais formas de ingresso em universidades e institutos federais de ensino superior no Brasil, o Enem é uma prova realizada pelo INEP, MEC, que tem o objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes em relação às competências e habilidades desenvolvidas durante a Educação Básica. Então, volta para mim e vamos contextualizar isso, porque é importante vocês entenderem que o Enem é basicamente contextualização, é entender aquela informação. Vejam que teve um texto explicando o que era o Enem, mas o que é que ele vai cobrar? Ele quer apenas ver como é que você desenvolveu as suas práticas de ensino durante a escolarização e como é que você vai utilizar isso dentro de uma prova que vai ser o seu passaporte para o ingresso no ensino superior, tranquilo? Então, a gente compreendendo isso, a gente já vai tendo um direcionamento. É claro que tem aqueles engraçadinhos que acham que o Enem é o quê? É uma forma também de viralizar. É importante ver esses segmentos de Mem, porque eles são o quê? São contemporâneos. Então, essa contemporaneidade, essa forma de ilustrar, de rir da nossa tragédia é importante, mas o que é mais importante vocês entenderem? Que o Enem, ele vai acompanhar a atualidade, vai acompanhar a vivência e vocês têm que apenas segmentar ou aproveitar aquele aprendizado, aquele conhecimento e aplicar no seu dia a dia, tranquilo? A gente compreendendo isso, rindo mais um pouquinho, a gente avança e vai entender que a gente vai abordar o Enem em áreas de conhecimento. Quais são essas áreas? Temos aí, ó, linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e matemáticas e suas tecnologias. Como o povo é tecnológico, por quê? Porque a gente está numa era moderna, contemporânea e a tecnologia aí bombando. Então, é muito importante a gente fazer sempre essa associação do conhecimento geral com essa abordagem mais inovadora. A gente faz essa junção de conhecimento e a gente vai sistematizando e agrupando, por quê? Quando a gente vai entender que o conhecimento, ele pode ser linkado, agrupado, a gente vai ter esse saber e um sistema de conhecimento. Como assim, professor? Foca na tela que você vai entender agora. Eu perguntei se o Enem, se educação física caia no Enem. Vamos analisar efetivamente o que é que a prova do Enem cobra, ó. A prova do Enem é conhecida por abordar conteúdos interdisciplinares. Veja que está explícito aí, ó. Interdisciplinariedade. E pode trazer questões que envolvem conceitos e práticas de diversas áreas da vida. Por isso, é importante que o estudante esteja preparado para enfrentar questões que envolvem diferentes disciplinas, inclusive educação física, pois essa também está contemplada no Enem. Então, além das suas lágrimas, educação física também cai na prova. Então, prestem atenção. A gente está aqui abordando a educação física? Abordando a educação física. Mas veja que o principal objetivo do Enem é abordar a interdisciplinariedade, é pegar aquele conhecimento e associar a outros. Quando a gente analisa a prova do Enem, a gente vê e acompanha que existem dois sistemas de conhecimento, que é analisar a competência e a habilidade. A gente vai tentar destrinchar aqui os conhecimentos obrigatórios que vão utilizar a educação física, os saberes da educação física dentro da prova, que é para quando a gente vê aquela questão, a gente tipo, uh, isso aqui eu manjo porque eu sei de onde é, porque é daquele professor topzera. Então, foca na tela que a gente vai entender agora o que estudar de fato, ó. Primeiramente, nós temos as competências, que são áreas de conhecimentos avaliadas pela prova do Enem. Um exemplo aqui seria a leitura. De forma muito resumida, o que eu posso dizer sobre a competência é que ela é um conhecimento geral, um conhecimento um pouco maior. É um gênero. Leitura. Leitura. Eu posso ler um mapa, eu posso ler um texto, eu posso ler números. Vejam que a leitura é um pouco mais ampla. Quando a gente vai para as habilidades, são capacidades específicas que o estudante precisa desenvolver dentro de cada competência para ter um bom desempenho na prova. Por exemplo, identificar um gênero textual. Veja o que eu preciso ter o conhecimento de leitura geral e especificamente para poder saber qual é o gênero, eu vou ter que ter uma habilidade para poder mapear, entender quais são os gêneros e tudo mais. No caso da educação física, que é essa disciplina que eu estou ministrando para você agora, a gente tem alguns saberes próprios, alguns direcionamentos que a gente vai buscar identificar dentro da prova do Enem. Então, foca na tela que a gente vai entender agora. Competência de educação física, ela está dentro das áreas de linguagens. A principal competência que a educação física desenvolve é a competência da área número 3, que é compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora, social e formadora de identidade. Então, volta para mim. linguagem corporal. Veja. Triste. Feliz. Talvez nem tanto. Deixa eu ver. Bora com o chãozinho. Veja que o corpo vai expressando. Se eu fizer um movimento, eu vou conseguir dizer algo. Eu estou utilizando a linguagem corporal para dizer que eu estou aqui. Então, veja que você quando vai chegar lá no crush e tal, você vai tipo, você não vai tipo, ei... Não. Você tem uma postura, tem um jeito, porque você tem uma mensagem, você tem uma informação e você está utilizando o seu corpo para dizer algo. Essa é a correlação da educação física com a linguagem. A gente utilizar o corpo como ferramenta de comunicação. E a gente compreendendo essa competência, a gente vai ter que entender agora quais são as habilidades dentro dessa competência que a gente consegue desenvolver e aprimorar no saber dessa disciplina. Vamos lá? Foca na tela. Então, a gente já falou aqui da competência, que é relevante para a vida, integradora, social e formadora de identidade. E aí a gente tem as habilidades específicas da educação física. São quatro habilidades específicas. A 9, a 10, a 11 e uma 13, que não necessariamente ela é da área de educação física, mas faz correlação com um dos temas principais que a gente vai ver na próxima aula. Mas vamos lá. A habilidade 9. Reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. Calma aí, calma aí, calma aí. Como é, professor? Manifestação cultural. Isso é o nosso principal. Entender que essa manifestação, ela vai estar embrincada, vai estar inserida no nosso contexto cotidiano. Como assim, professor? É entender que se você gosta, por exemplo, de quadrilha, quadrilha festa junina, aquela prática de dança, ela não é contemporânea. Ela é algo que foi sendo aprofundado, enraizado e desenvolvido e hoje faz parte do nosso cotidiano. Então, entender qual é essa correlação do aspecto cultural, do aspecto do conhecimento e como isso se insere no nosso dia a dia, qual a importância, qual a relevância e como isso faz para nos desenvolver ou nos identificar como indivíduos, como grupo, como comunidade, como sociedade, é todo o direcionamento e mapeamento que a gente vai fazer por meio dessa habilidade. Tranquilo? Então, vamos para a próxima. Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função da necessidade sinestésica. Volta! Presta atenção agora, foque em mim. Presta atenção. O que é sinestésica? Acho bom você começar a desenvolver o hábito da leitura porque o Enem vai cobrar esse conhecimento. Essa parte de sinestesia, que é a parte cinésio, que seria o movimento que a gente desenvolve nas práticas de educação física. E essa parte do sentido, então, é como é que o movimento dá sentido às relações que a gente desenvolve. Aqui, de forma bem geral, a gente pode ter segmentos esportivos, segmento da dança e como a gente faz aquele conhecimento, como a gente faz aquele saber ser apropriado e desenvolvido no nosso contexto de conhecimento, no nosso contexto cotidiano das práticas que a gente vai desenvolvendo. como é que aquele saber vai se inserir e como ele vai poder ser apropriado, como a gente vai poder usufruir e desenvolver habilidades e práticas utilizando ele. É apenas isso. Ou seja, sinestesia, sinésio e movimento, sinestesia, o cisia ali, a parte da cisia, é a parte do sentido. Então, é sentir o movimento e como ele vai nos transformar corporalmente, como as práticas vão nos transformando. Tranquilo? Eu sei que ficou um pouco confuso, mas é importante que vocês comecem a aprimorar essa prática de leitura, porque vão ser palavras assim, tipo, ô, que palavra é essa? Mas que faz uma... vai ser muito importante você fazer o uso dela para que isso possa lhe direcionar e, às vezes, dar a resposta certa. Tranquilo? Então, vamos seguir aqui, ó. A habilidade 11 é reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação dos diferentes indivíduos. Essa aqui é uma das habilidades que vai ser mais cobradas. Prestem atenção. Eu vou até deixar o texto aqui. Quero que vocês grifem cada palavrinha desse aqui, ó. Linguagem corporal, a gente já falou, que é a comunicação por meio do corpo. Tranquilo. Interação social. Somos seres sociais. Aqui é uma comunidade, é um grupo. A prática de diversas modalidades esportivas são coletivas. Isso permite que a gente faça troca entre os indivíduos. E essa troca vai construindo um certo perfil. E aquele perfil vai nos direcionar para uma determinada identidade. E essa identidade vai ser aquilo que vai lhe definir ou não. Porque você pode construir isso ao longo do seu processo, do seu desenvolvimento, como um ser. Porque você é um ser social, porém você é indivíduo. E você é indivíduo porque você interage e faz reflexões acerca de si. É muita explosão de cabeça, né? Mas compreendendo isso, voltando aqui ainda na competência 11, a gente tem que também entender os limites de desempenho e adaptações dos diferentes indivíduos. Entender que é uma prática coletiva, mas que eu posso adaptar porque nem todo mundo é igual. Cada um tem suas limitações, cada um tem as suas considerações em relação a determinado tipo de prática. Tem o seu perfil corporal e isso é quem vai permitir o nosso desenvolvimento, o nosso enriquecimento em cerca desse aprendizado. Então, a adaptação leva essa palavra para você. Adapte. Se você não tem um conhecimento, se você não tem determinada prática, se você não tem determinado direcionamento, você pode adaptar aquela ação para que todos possam vivenciar, porque todos somos diferentes. Temos o segmento da igualdade, porém todos são diferentes de acordo com suas habilidades. Tranquilo? Então, essa competência número 11, a competência de habilidade 11, ela é uma das mais relevantes porque você tem que entender que é ser social, que você é um ser individual, mas e que pode adaptar as práticas de diversas formas. Tranquilo? Compreendido ela, a gente vai para a última habilidade, que é a habilidade 13, como eu mencionei anteriormente. Não necessariamente ela está no segmento de educação física, mas ela traz abordagens que são fundamentais no contexto dessa disciplina. que seria o quê? Analisar as diversas produções artísticas como um meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. Por que ela acaba se inserindo no nosso contexto da nossa disciplina? Porque quando a gente pensa no perfil estético, a gente está utilizando um direcionamento. O que é que a gente analisa na estética? Sim, a gente analisa o corpo. E o corpo, ele é ferramenta, ele é meio de que disciplina? O que é que a gente utiliza como linguagem para expressar e dizer algo? O corpo. Então, é apropriado a gente abordar esses conhecimentos dentro da área de educação física. Assim como a parte, a gente falou do padrão de beleza, a gente também mencionou aqui, produções artísticas no aspecto da cultura. A cultura vai ser um dos principais elementos de difusão de conhecimento. Porque a gente já entendeu que a educação física vai trabalhar o aspecto social, comunidade. Aquele aspecto social, ele é desenvolvido por meio de conhecimento, pela troca. E aquele conhecimento, aquela troca, ela é desenvolvida e aprimorada ao longo do seu processo, quando você faz a reflexão do que você está aprendendo, do que você está ofertando. E todo esse processo, ele vai dinamizando o saber e oportunizando que a gente faça as reflexões acerca desse último ponto, que é o preconceito. Porque, o que eu posso dizer acerca da cultura de determinado grupo, de determinada comunidade? Como é que eu posso dizer que eu sou hegemônico, que a minha cultura é melhor que a outra? Então, toda essa parte vai ser desenvolvida por base do aspecto cultural, dessa troca de informações, dessa forma, dessa troca de interações entre os indivíduos. Tranquilo, compreendido. Eu sei que é muita informação, mas o que é mais importante vocês entenderem da disciplina de educação física cobrada no Enem, é tudo a vida. É viver. O Enem é a base da análise da vida. É como você se interage em relação ao outro, em relação à sociedade, as reflexões que você faz sobre si e como você pode apropriar esse conhecimento para o desenvolvimento de um ser social, de um ser igualitário, de um ser diverso. Então, todo esse conhecimento, todo esse aperfeiçoamento do saber, por meio do corpo, vai ser cobrado de forma interdisciplinar, pode ser abordado ali no aspecto de uma determinada música, que a gente pode... Ah, vai abordar a cultura deixa eu ver... O funk. O funk. Ah, o funk. Ah, que delícia. O funk. Ah, não. Funk é cultura. Cultura, conhecimento. Vai ter a ver com o corpo? Sim, porque a gente está utilizando aquele saber, aquela troca, para determinar e difundir e definir o indivíduo. Quem é o ser do funk? O que é que ele traz de informação? Qual é o que ele agrega no conhecimento? Então, vejam que o saber, a linguagem corporal, vai utilizar, sim, a educação física para ser cobrada no Enem de uma forma muito mais vasta, muito mais ampla, e é por isso que a gente está aqui introduzindo vocês essa linguagem corporal. Tranquilo? Então, a gente compreendido isso, a gente vai sistematizar aqui o nosso aprendizado nas próximas aulas, que a gente tem que ter alguns elementos principais para nortear o nosso desenvolvimento, que é a compreensão do tema, interpretação textual. O lance aqui é ler hoje, ler amanhã, ler para sempre. O Enem é uma prova que cobra interpretação. Ela quer saber se você entendeu, você precisa estar atento, você precisa estar alerta para entender o que ela quer de você. Ela quer o seu conhecimento de vida, ela quer que você seja um ser pensante, que você consiga refletir e analisar como aquilo, na prática, se desenvolve. Então, você precisa interpretar, e a interpretação vem com base na leitura. Tranquilo? Até porque... Deixa eu até voltar aqui. Até porque, não sei se você já viu, fez um Enemzinho, uma questãozinha. É cada texto que, ó, leia. Só leia. Vamos lá. Efeito e consequência, problematização. O que é isso aqui? É quando a gente for pegar um tema, a gente tem que entender a relevância. Por exemplo, a importância da atividade física. Ah, fazer atividade física é importante. Mas, qual o problema de eu não fazer atividade física? O problema não é você, meu amor. O problema é que a falta de atividade física, ela gera doenças crônicas, o aumento da obesidade que é avalaçador, avalaçador, avaçador, avaçalador. Meu Deus do céu, adicção de milhões. Mas, enfim, tem um aspecto de doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade, e a prática de atividade física é apenas uma possibilidade, um direcionamento para a gente prevenir e amenizar essa situação. Então, a gente vai fazendo essas correlações, problematizando. Então, a gente pega um tema e tenta ver como ele, na sociedade, ele é desenvolvido, ele é aplicado e ele é aprimorado. Tranquilo? Então, é importante a gente fazer essa reflexão. E aí, no caso, a gente vai fazer muita aplicação, que é botar a mão na massa, que é fazer os exercícios. É importante a gente pegar aquele saber e sistematizar ele. pegar e botar na prática. A aula de educação física, ela é prática. Ah, professor, a gente vai para a quadra hoje? Por quê? Porque você quer dizer, eu sei jogar bola. Como é que eu digo que eu sei jogar bola? Eu falo? Não, eu faço, eu vou, faço um embaixadinho, acerto no gol, faço um brrrr, e assim eu vou conseguindo definir que eu sou um bom jogador, mas praticando. Como é que eu digo que eu sou um bom preenheiro? Quando eu vou, eu acerto a questão e vou desenvolvendo e vou conhecendo e aplicando aquele saber que eu fui obtendo ao longo do processo. E para saber se ao longo desse processo você conseguiu pegar alguma informação, vamos já de olho na tela e ver aqui se vocês conseguem utilizar esse saber. Ó, o corpo fala, por meio da imagem ao lado, é possível associá-la a alguma prática corporal contemporânea? Foca na imagem. Lembra que o aspecto do Enem 1 exemplo seria a leitura? Então vamos ler essa imagem, veja os movimentos, vejam os gestos e veja o que foi que eu perguntei. Prática corporal contemporânea, contemporânea no presente. Eu associo aquela imagem, vejo ali um pessoal se agarrando, se pegando, se derrubando, tem contato físico. O que é que eu estou querendo ali mostrar? Que prática é essa que no cotidiano atualmente tem uma trocação? Trocação, movimento, luta. Então, olha lá qual é a resposta, é luta, meu amor. Então, vejo que é só uma questão de ler e interpretar. Eu preciso ver, mapear e identificar. Vamos ver aqui uma próxima para ver se vocês conseguem ver se estão fera mesmo. O corpo fala, como a gente já mencionou anteriormente, é a linguagem, a leitura, né? E aí, por meio da imagem ao lado, é possível aferir que o esporte segrega as pessoas? Aferir. Palavra importante, aferir, deduzir, informar, não, eu posso dizer, eu vou afirmar, aferir, que o esporte segrega as pessoas, vejam aí, todo mundo separado, um longe do outro, ninguém quer nada com nada, será que é isso? Será que é isso? É claro que não, o esporte, ele une as pessoas, a gente tem a competição, tem a disputa, mas a gente tem a interação, a aproximação e essa vontade de estar junto. Então, vejam que, de forma geral, o Enem, ele vai buscar de você, vai buscar extrair de você a sua prática, o seu conhecimento dentro do desenvolvimento do seu dia a dia. Então, a gente encerra por aqui, vamos seguir, porque tem muito mais conhecimento e muito mais prática para a gente ir aí desenvolvendo com essa disciplina maravilhosa. Vejo vocês na próxima e é isso aí, e fui! E aí E aí E aí E aí E aí